Os motoristas já estão colocando o cinto. As aulas recomeçam na semana que vem e a segurança ao ir para a escola é fundamental. O Felipe sabe a responsabilidade dele ao entrar na van. Sentar e colocar o cinto. Se ficar em pé? Ah, não pode. As vans não precisam de cadeirinha, mas o cinto e a cooperação dos alunos são indispensáveis. Eles dão muito trabalho, eles ficam querendo ficar em pé, conversando, brincando dentro da van, mas não pode. Aí todo mundo senta? Todo mundo senta e põe o cinto. O motorista é o responsável pela segurança deles. Tem que saber lidar com as crianças, que cada criança geralmente tem um comportamento diferente, né? A gente precisa ter mais um pouco de paciência com eles, conhecer o comportamento de cada um, né? E não é só isso. O motorista, que está dentro da lei, tem essa carteirinha amarela aí. Passa por exames antidrogas e não pode ter antecedentes criminais. E ainda tem mais. A pessoa tem que ter no mínimo 21 anos de idade, CNH categoria D. Nós fazemos um curso específico para transportar crianças, legislação de trânsito, sinalização, meio ambiente, direção defensiva. Temos um preparo exclusivo para transportar crianças. A van tem que estar dentro das normas de trânsito. Tem que ter cinto de segurança para todo mundo, pneus novos, faixas refletivas. A porta só pode abrir pelo lado de fora. E tem que ter o tacógrafo, que limita a velocidade. Em Goiânia, existem apenas 338 vans cadastradas no sistema da Secretaria Municipal de Trânsito. Mas, segundo o Sindicato do Transporte Escolar, existem muito mais rodando pela cidade. Cerca de mil, todas elas irregulares. E o transporte irregular pode ser perigoso, porque não atende a nenhum dos critérios exigidos pela fiscalização. O nosso maior parceiro é o pai, a mãe, o responsável que está cuidando daquela criança. Eu não posso estar colocando a minha criança, o meu bem maior, para ser transportado por qualquer um. Para uma pessoa que não está qualificada, para uma pessoa que está simplesmente pensando no monetário. Só em receber o lucro de retorno. E não cuidando da vida que está sendo transportada nas vans escolares. Tem que ter preparação para isso. A SMT admite que a fiscalização não é suficiente, mas promete fechar o cerco contra os clandestinos. Se tiver uma fiscalização ampla, uma fiscalização rigorosa, que realmente cumpra o seu papel, você não tem a dúvida. O irregular não vai estar nas ruas. Então, eles tiveram durante um período alguma liberdade, que nós não queremos que tenha mais. Porque ele precisa de prestar o serviço, de trabalhar, mas preparado e adequadamente dentro das normas e exigências do município.